Tendo sido constatada a falta de coro para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária e, de acordo com o artigo 140 do parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14h30, sessão extraordinária com a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei nº 790, de 2006, mensagem nº 61, de 2006, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2007 e da outras providências. Pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o vereador doutor Carlos Eduardo para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Obrigada. 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 Estamos ao vivo, não? Hoje não, não. Ata da 29ª Sessão Extraordinária, em 8 de junho de 2006, sua presidência dos senhores vereadores, Ivan Moreira, presidente, Leila do Flamengo, primeiro vice-presidente, e doutor Carlos Eduardo a convite. Às 18h06, com a presença dos senhores vereadores, Ivan Moreira, Paulo Serri, Nereide Pedregal, Índio da Costa, Alexandre Serruti, Argemiro Pimentel, Samir Jorge, Márcio Pacheco, Jorginho da SOS, Marcelino da Almeida, Luz Carlos Ramos, Pastora Márcia Teixeira, Nadinho de Rio das Pedras, Chiquinho Brasão, João Cabral, Guaraná, Fernando Gusmão, Rogério Bittar, Tereza Berger, Aloysio Freitas, Doutor Carlos Eduardo, Patrícia Murim, S. Ferraz, Théo Silva, Carlos Bolsonaro, Leila do Flamengo, Silvia Pontes, Cláudio Cavalcante, Carlo Caiado, Aspazia Camargo, Cristiane Brasil, Jorge Mauro, Andréa Gouveia Vieira, Rubens Andrade, Doutor Adilson Soares, Estepano Ercesian, Lucinha e Edson Santos, 38, Assume a Presidência o Sr. Vereador Ivan Moreira. Encerra-se a sessão às 19 horas e 5 minutos. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial, em regime de prioridade, em segunda discussão, em segunda sessão, projeto de lei número 790 de 2006, mensagem número 61 de 2006, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2007 e da outras providências. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. O projeto sai da ordem do dia e segue a Comissão de Finanças para recebimento de emendas durante dois dias. A presidência esclarece aos senhores vereadores que as emendas à LDO serão protocoladas na Comissão de Finanças na segunda e terça-feira, dias 19 e 26. E 20 do 6. Esgotada a pauta que justificou a presente sessão, a presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para terça-feira, terça-feira, às 14 horas, a ordem do dia será publicada no Diário Oficial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, de segunda-feira. Está encerrada a sessão. Muito bem, senhora vereadora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para...